O teu nome dozela flor O brilho do teu sorriso Por força a luz e o solar Meu corpo escultural, faz bem Mas pode fazer o mal a quem te olhar E roda teu dedo no rosto, ninguém vai achar Entre a terra, céu e o mar Pressão da rua sobe, cresce e fica E estove quando te vê passar Os lábios da lua cheia E pede os planchareia E vão te acomodar Oh, ia, ia, o teu nome dozela flor Tatuei no peito porque é pra lhe dar calor Oh, ia, ia, o teu jeito me envelheço Contigo no leite posso morrer de amor Oh, ia, ia, o teu nome dozela flor Tatuei no peito porque é pra lhe dar calor Oh, ia, o teu jeito me envelheço Contigo no leite posso morrer de amor O brilho do teu sorriso O brilho do teu sorriso O brilho do teu sorriso Ofusa a luz e o solar Meu corpo escultural, faz bem Mas pode fazer o mal a quem te olhar O brilho do teu sorriso Igual a teu olho do rosto Ninguém vai achar Entre a terra, céu e o mar Pressão da rua sobe Cresce e fica esrobe Quando te vê passar Os raios da lua cheia Invernos, pão de areia E vão te acomodar Oh, ia, ia, o teu nome dozela flor Tatuei no peito porque é pra lhe dar calor Oh, ia, ia, o teu jeito me envelheço Contigo no leite posso morrer De amor Oh, ia, ia, o teu nome dozela flor Tatuei no peito porque é pra lhe dar calor Oh, ia, o teu jeito me envelheço Contigo no leite posso morrer de amor Oh, ia, o teu nome do leite posso morrer de amor Oh, ia, o teu nome do morrer de amor Oh, ia, o teu nome do rosto Oh, ia, o teu nome do rosto Legenda por Sônia Ruberti